Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 tem Série A, vamos colocar a arte na tela, o Havaí entra em campo às oito e meia, no estádio Antônio Acholi, lá em Goiânia, encara o Atlético Goianiense e o Havaí tá aí na tela pra gente ver o jogo de hoje à noite e amanhã, claro, eu trago aí os gols se acontecerem, o que melhor acontecer nessa partida, você confere amanhã aqui no Balanço Geral. Ó, o papo agora é música. Eu e o cinegrafista Gustavo Karasiak estivemos na Barra da Lagoa pra conversar com a cantora e compositora Bea Dumer, ela que foi uma das participantes do Canta Mais e agora está de malas prontas para a Europa. Ficou curioso? Quer saber mais dessa história? Então se ajeita no sofá aí que eu vou contar tudo. A matéria de hoje tem música, tem arte, tem Bea Dumer e uma história envolvendo o reality show Canta Mais, a cantora norte-americana Johnny Warwick e uma turnê na Europa, inclusive a Bea já tá de malas prontas. E Bea, vamos conversar antes, né? Vamos conversar porque tem muita novidade, né Bea? Recapitulando. A gaúcha de Santa Cruz do Sul tem 24 anos. Cantora, compositora e instrumentista. Mora há dois anos em Santa Catarina. Participou do programa Canta Mais, o primeiro reality show da música catarinense que rolou na NDTV. Ela não se classificou para a final, mas encantou o público com uma versão cheia de balanço da música I Say A Little Prayer, sucesso na voz de Johnny Warwick. Canta Mais foi uma experiência assim, mais do que qualquer coisa, eu comigo mesma e não pensando nos outros como concorrente, mas um desafio pessoal. Então eu sinto que eu venci. Que responsa, né Bea? Tava nervosa. É muito difícil você entrar num palco cheio de luzes, aquela adrenalina toda, a correria do programa e você conseguir manter o foco sem afetar a sua voz, né? Conseguir lidar com toda a diversidade de nervosismo, adrenalina e você tem uma chance só de cantar, né? A Bea se formou em performance vocal pela California College of Music, a Universidade de Música da Califórnia nos Estados Unidos. Lá, ela conheceu em um supermercado o Anthony, engenheiro de som da cantora norte-americana Johnny Warwick, que desde os anos 60 faz sucesso na música internacional. Bea foi convidada a acompanhar alguns shows e aprender sobre os bastidores de um grande evento. Durante as conversas, até uma música nasceu, Orange Glow, o brilho laranja. Ele falou que era bom em Leaures. Eu perguntei, ah, qual que é a cor da minha? Aí ele falou, quando você olhar para as montanhas, você verá o brilho laranja e a cor da sua alma. Eu, para, para tudo. Vou anotar. Anotei. Escrevi uma música. E o fato de eu ter escrito a música com uma ideia, assim, um conceito que ele deu a partir de uma conversa, isso ali chama a atenção da equipe deles. Ele mostrou para a Johnny, ele mostrou para o pessoal, ela disse, ah, essa aqui é estudante de música, ela faz essa música a partir de uma conversa, acha que ela tem talento, vamos chamar ela para participar? E aí, eu fui, comecei a ir, assim, na residência dela em Las Vegas, no Cesar Palace. Na época, ainda estudante de música, Bea Dummer aproveitou cada instante com a equipe de Dione Warwick. Apesar de a gente achar que o artista está ali no palco, aquele momento, brilhando, aquilo ali é muito pouco. É sobre tudo o que acontece antes daquilo, né? É ensaio, é produção do show, é correria, é montar palco, é tirar palco, é lidar com os fãs. Então, você vendo aquilo acontecendo, você também pensa, nossa, esse é o caminho que eu tenho que seguir, é possível, eu estou aqui, já estou enxergando de uma outra pessoa, eu posso fazer para mim também, se ela chegou, eu posso chegar. Ela se formou, voltou para o Brasil e a amizade com toda a equipe continuou mesmo à distância. Até que um dia, o filho da Dione Warwick assistiu o vídeo da Bea se apresentando no Canta Mais. E o telefone tocou. Um novo convite para participar da perna europeia da nova turnê da Norte-Americana. Então, eu vou para o Reino Unido, que inclui, então, Inglaterra, Irlanda, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E aí vai ser, acorda, tem um tempinho ali para turistar, conhecer, já estou fazendo pesquisas também para entender os lugares que eu vou passar, a história, eu acho que a viagem é uma grande oportunidade para se aprender sobre outra cultura, outro lugar, expandir a nossa nossa mente. E aí, de tarde, assim, duas, três, já tem que ir para os teatros. Então, eu vou conhecer os teatros mais chiques, mais lindos da Europa, estou super animada. O objetivo, mais uma vez, é trabalhar nos bastidores. Mas existe, sim, a possibilidade de Bea dividir o palco com a lenda de Joni Warwick. Preparada, ela está. O que eu sinto é que, provavelmente, eu vou cantar música brasileira, porque eles adoram música brasileira, né? A gente tem uma riqueza cultural muito grande, então, também, estou preparada com um repertório de MPB. Valeu, Bea! Representa lá! E boa viagem! Legal demais, Polito. A Bea canta muito, né? Todo o conjunto da obra, grande compositora, muito bom gosto aí na escolha do clipe, na produção do vídeo, legal demais, essa menina vai longe. Já está indo, né? Está indo lá para a Europa participar dessa turnê, mas vai conquistar muito mais espaço na música, tenho certeza. Um trabalho completamente refinado e que mostra que, mesmo aqueles que não chegaram na final do Canta Mais, também têm muito talento. Muita gente boa, né? Deixa eu anotar o refinado, gostei. Polito, eu estou de volta. Tamo junto. Um abraço. Marcelo Cabral, ao vivo, no Jair Mané.